Salve, meus irmãos. Vê aí, tudo na paz? Consegui trazer o nosso viajante aqui pra gravar pra vocês. Salve, Fernando. Boa tarde. Seja bem-vindo, meu irmão. Salve, boa tarde, João. Estou escondidinho aqui. Não sei se o sinal vai estar muito bom, porque, afinal de contas, tudo está muito precário, tudo é muito de improviso, mas eu não podia passar, pelo menos, esse dia antes da virada do ano pra gente falar um pouquinho, né? Eu volto agora, logo, mas já vai pra 20 dias que eu tô aqui nas montanhas, me recarregando, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa diferença entre espiritualidade entre aí e aqui. Olha, é tão de improviso a conversa hoje, que meu celular tá usando... Meu celular é meio fraquinho. Ele tá apoiado em cima de um panetone alto. O melhor panetone que tinha no supermercado era aquele importado, de Brasília. Então, eu tô olhando pra ele aqui, ó. É o Brasil. Mas, vamos lá. Vamos começar com a... Como é que tá a situação por aí, Fê? Aqui a gente tá vendo no jornal uma situação de um conflito muito grande. Eu lembro que eu conversei com você, você falou que eles estavam tacando pedra na linha do trem, se eu não me engano, e tu não conseguiu viajar em todos os pontos que queria ir, né? Como é que tá aí? É, eu não consegui ir pro sul, pra Arequipe, pra Puno, porque os batentes dos trens, eles tocaram o povo. Pra não ter movimento mesmo. Lá em Arequipe, tá sendo um tanque de guerra, então eu falei, vamos ficar aqui com o risco mesmo. O que aconteceu é o seguinte, é difícil de se governar. Esse país aqui ainda já teve terrorismo. Quando eu morei aqui, em 92, ainda era a época do terrorismo, né? Então, é uma coisa complicada de se falar, porque o povo sempre foi muito massacrado. Todo país pobre é assim, né? O nosso também é assim. Só que, pela primeira vez, eles colocam um presidente de esquerda que não teve chance de governar. Tudo que esse coitado falava, tudo que ele faz, né? Porque os deputados também, eles impediam, teve tentativas de impeachment, e ele, na sua, ele é de origem indígena, ele, a primeira língua dele é o Quechua, não, é o espanhol. E, na tentativa de, que aqui tem essa coisa de conseguir dissolver o Congresso pra recomeçar novamente, né? Ele tentou fazer isso, tentaram dar o impeachment, ele tentou dissolver o Congresso, e no mesmo dia eles votaram, né? A Câmara se uniu e prendeu. Ele vai ficar preso mais um ano e pouco. E, nisso aí, a vice-presidente assumiu. Só que metade do país, pensaram que o país ia ficar quieto. Quem é do campo se revoltou, né? Porque é uma, tá tendo uma articulação aí pra direita tomar a frente, porque aí, ao contrário também, dizem, tá? Eu não posso afirmar que o narcotráfico do passado aí foi, foi, é, beneficiado pela direita. Então, não sei se é isso, porque eu não moro aqui, não sei como é que é. Mas o povo tá revoltado, o povo não quer essa presidente, e eles conseguiram dar uma trégua agora, até o dia 4 de janeiro, onde se comenta, inclusive, em guerra civil. Nossa. Dizem. Que bom que você já vai estar de volta antes disso. Tomara que não aconteça isso, e tomara que você já esteja de volta e bem. É, eu volto, vou voltar logo, porque os departamentos, né, o sul, os estados do sul, que são Cusco, Puno, Arequipa, tem mais um que eu não me lembro o nome, o departamento de Ica também quer se separar do Peru. Então, ia ser. Provavelmente vai ter uma guerra civil. Então, eu acho queira que não. Já morreram mais de 40 pessoas numa cidade chamada Ayacucho aqui, tem mais de 50 feridos, jovens, a bala, que foram pro confronto. Então, isso não tá chegando aí. Eu mostrei algumas coisas pra você, né, a barulheira que tava aqui. Tava tudo fechado, eu fiquei parado 5 dias sem poder ir pra lugar nenhum. O pessoal que estava em Machu Picchu se organizou pra voltar a pé, de lá até o Leontai Tambor, que eu fui do lado. Do lado significa 3 horas, tá? Caminhando 8 horas pela montanha, porque acabou a comida. No dia que liberaram Machu Picchu, eu fui pra lá, eu fui no primeiro trem, um vagão somente. E acabou o gás na cidade, não tem nada. Não foi lá embaixo, né? De cima é só o centro arqueológico. Então, assim, esse negócio de interromper fornecimento de tudo, do ir e vir, isso tá prejudicando muita gente, né? Os estrangeiros estão nas fronteiras. E eu falei, já que aqui estou, vou passar o Natal aqui. E eu gosto muito de Cusco. Eu só acho que eu sou peruano. E gosto muito daqui, de verdade. E realmente estou me reenergizando. Passou essa onda, mas a onda volta de atalho. Ficou quanto tempo lá em Machu Picchu? Há dois dias. Dois dias? Dois dias. Eu quero muito, meus irmãos e irmãs, nós vamos hoje fazer um bate-papo sobre a situação que ele está... Sobre essa parte que ele já falou agora da situação que ele está vivendo. Fernando Parado, o emissário no exterior da Rádio Reforma Interna. E você está emocionado. E, assim, vamos falar um pouco da espiritualidade que ele está vivenciando lá. Vamos fazer uma previsão nas folhas de Coca, como ele falou que ia fazer. Porque só vai ser essa vez, não vai ter outra. A não ser que ele viaje para o Peru de novo. E de janeiro, no dia 2 de janeiro, a gente deve estar lançando... Dia 2 ou dia 3, acredito, a gente deve estar lançando a previsão nos búzios. Concorda, Fernando? Sim, eu vou levar... Eu trouxe os búzios, mas parece que aqui funciona mais com a energia daqui, e aí funciona mais com a energia daí. Parece que tem... Deixa eu mexer com o que eu sei. Isso aí. Então, vamos falar um pouco, trazer um pouco dessa cultura peruana para o nosso entendimento. Vamos colocar a explicação dessa cultura e com um comparativo de vez em quando? Vamos começar com o Pachamama? Sim. O culto ao Pachamama, a mãe terra. Mama, mãe, Pachamama, terra. É muito forte. Mesmo que... Tão forte, ainda hoje, ninguém faz nada sem pedir e agradecer ao Pachamama. É que se faz... O agradecimento se faz através do despacho. Pacha, Pacho. Eu acho que a palavra despacho em português provavelmente deve vir daí mesmo. Outras palavras, até mesmo como chakra, que é aqui, a porção dos terra, né? Aí vira chakra. Então, tem muitos comparecidos. São países parecidos, né? O culto ao Pachamama é tão forte, tão forte, que você pode ser católico, apostólico, romano e todo mundo. Por exemplo, você vai fazer uma construção, cumprir um pedaço de terra, você primeiro paga a terra. Através desse despacho. Vão vários elementos, né? Oferece o feto de lema, o feto de cordeiro também. Quando é aborto, né? Eles pegam o vento para poder oferecer a terra. A terra dá, a terra como. Então, são esses elementos do mar. Eles vão até a beira do mar para poder buscar uma concha específica, onde é oferecido uma estrela do mar, onde são oferecidos alguns elementos com mica. A mica é um tipo de hidro natural que quando você, em contato com o sol, brilha. E justamente os dois tipos de granito que formam o Machu Picchu fazem com que o Machu Picchu brilhe quando bate o sol. É muito interessante. Então, você oferece mica, você oferece duas sementes específicas, que na verdade eram favas de Oxalá, viu? Porque eles dão até dois nomes a essas duas favas brancas, mas é o que a gente chama de favas de Oxalá. Eles oferecem sementes de floca, oferecem muita floca, muita floca no Pachamano, pedindo, agradecendo, e com esses despátios para os negócios, para a saúde, para tudo. Então, você faz, por exemplo, um despátio aqui chega a custar 1.800 solos, dá 2.400, 2.500 reais. Aqui o dinheiro vale mais. E quando termina uma construção, por exemplo, uma casa, eles colocam dois tourinhos, são os tourinhos de Pucará, e uma cruz, que é a união entre o cristianismo e o certo paganismo daqui, porque eles dizem que o deus íntimo, o deus sol, veio à terra sob a falta de um touro. O touro... Todas as casas da cruz têm dois tourinhos pedindo utilidade, de prosperidade, para que as coisas vão para frente, e eles vão lá e colocam, e oferecem uma bebida chamada títia, fermentada de milho. Então, eles estão em contato com a espiritualidade. E existe uma região aqui, onde se faz, aí dos despátios, as pessoas costumam ir lá. E, sem querer, na hora que você vai fazer um buraco para poder oferecer o seu despátio, você acaba desenterrando o outro. E eu vi um caso ontem de um cóndor de cristal e asas de ouro, feito isso há seiscentos anos atrás, pelo povo antigo. E porque para eles o ouro não era dinheiro, para eles o ouro era ornamento, era para embelezar, para oferecer... A prata e o ouro eram para oferecer o que brilhasse, para o macho. Então, é comum ainda que as pessoas, ao oferecer um despátio, acabam desenterrando, sem querer, o despátio de outro. E é muito interessante. Isso aí não deveria nem sair do Peru, porque é um patrimônio deles. E eu vou fazer uma oferenda amanhã ao pé do Monte Salcantay. Salcantay. É muito bonito, depois coloco uma imagem. Eu vou mais para agradecer do que para pedir. Um por cento eu vou agradecer, um por cento eu vou pedir. Porque, realmente, só por estar vivo, por ter passado por todas essas dificuldades que a gente passou. Eu tenho mais a que agradecer. E, realmente, essa terra que me reenergiza. Mas o culto apachamama é muito forte, realmente. Eles têm a coisa do cristianismo, que é forte, mas o culto apachamama não é. é esse tipo. Porque eles têm um deus antigo, um deus íntimo, que também se tornou viracote, na verdade, e tem outros nomes, tem o nome de Nainlap. A gente já falou sobre o Iketo, não é? Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, eu não me lembro. Mas, antes de você falar sobre o Iketo, vamos fazer um comparativo? Então, o culto apachamama, da forma deles, como você falou, ele pode ser comparado aos cultos espiritualistas que chamam a terra de Gaia e a nossa cultura afro que chama Gaia, o espírito da terra, como o orixá e a unilé? É justamente isso. É justamente isso. O deus viracotia, ele é apresentado com a mão aberta, com os braços abertos. Pense no povo antigo, o povão mesmo falava assim, mas os sacerdotes lá cultuam uma... chamam de waka, waka, onde eles têm um ídolo, o deus deles tem braços abertos, e as vezes representam com os dois lances da mão, inclusive, aí, claro, quem é que não faz imagens? O próprio boneco do Iketo, depois você mostra, eu comprei um desse tamanho, mas já está na mala agora. Meu gato derrubou um. O meu pequenininho, o gato derrubou, eu comprei um grande, agora vou colar em cima da geladeira. Onde eles fazem as oferendas, um cigarro, sempre oferecer um cigarro é aquele cigarro. Oferecer aquele vinho é aquele vinho, aquela bebida é aquela bebida. É o perfume que você quiser oferecer. E ele vem cheio de milagros, que são os saquinhos que são amarrados nele, pipoca, quinoa, representação de carro, de casa. E eu, com muita dificuldade, deixa eu explicar primeiro, esse bonequinho, todo mundo só tem, esse equeco. E nem o povo de hoje sabe que a representação do equeco é a representação de viracote. Você vê como os deuses se adaptam para a gente? É como o culto às virgens negras, que é uma representação da mãe terra. Sim. Então, essa coisa, o culto ao equeco, sem perceber, eles estão cultuando o próprio viracote, que é o Deus criador de todas as coisas. E eu, com muita dificuldade, parcelava em 20 vezes. Existe uma madeira chamada tchonta, que é uma madeira sagrada, leve, que eu fui, comprei, parcelei muitas vezes. Acho que foi... As pessoas vão e compram roupas, compram bens, compram coisa, eu compro coisa macumba, meu Deus do céu. Conheço essa história. Olha só, eu comprei esse equeco, dessa madeira sagrada, onde ele traz o tchuyo, que é... Quando... Peraí, você comprou duas imagens do equeco, essa daí, a outra está guardada? Essa aqui é para ficar junto comigo. Essa aqui é para ficar junto... Isso aqui é muito parcelado, porque isso aqui é prata. É prata isso aqui. E tem vários elementos. Tem o carro, tem a proteção para se comunicar com a divindade, a proteção até mesmo contra as chuvas, contra os raios, tem aviãozinho, tem carro, tem garfo, tem panela, é para não faltar nada. Então, eu falei, vai ser de prata, eu não tenho um cordão, meu cordão é de madeira, mas eu... Uma representação divina para mim, né? Como eu vivo disso, vivo da espiritualidade, eu estou em contato com isso como um todo, eu não uso para... Porque é isso, eu uso para valorizar e para embelezar a minha fé. Para que não me falte comida, não me falte descanso, não me falte as viagens, não me falte... Tudo isso é o que eles chamam de milagros. E no próprio Equeco Grande, que eu estou levando, depois eu mostro para você, quanto mais milagros você coloca, são pedidos, né? Você coloca e ele te concede, porque quando você encher o divino naquilo ali, o seu divino te responde. Eu acho isso muito, muito interessante. Vamos falar do Manoelito agora? Manoelito. Antes de você falar, desculpa te cortar, você faz uma comparação do Manoelito ao grande ou ao pequeno de Praga, por exemplo? Não vou dar... É como se fosse um spoiler da conversa que vai vir. É o Menino Jesus. É o próprio Menino Jesus. Então, vamos lá. Eu tenho aquela coisa com o Menino Jesus de Praga, né? Eu tenho o culto do Menino Jesus. Eu também. Eu tenho o meu culto separado a ele. É, prefiro enxergar Jesus como um menino divino do que um homem na cruz. Tem gente que gosta de olhar para a cruz, eu não gosto. É um símbolo de morte, para mim, não rola. E eu sou filho de Oxaqueã. Então, tem toda essa conexão. Vamos lá. Santo Antônio, você sabe que foi visto muitas vezes brincando com o Menino Jesus. Foi por isso que traz o Menino Jesus nos braços, né? Então, vamos lá. Apareceu um menino aqui na catedral, na frente da catedral de Cusco, uns tempos atrás, não sei quantos anos agora, vou te dizer. Que ele falava que ele brincava sempre com um menino chamado Manoelito. E esse Manoelito sempre estava brincando com ele. O pessoal estava pensando que ele era esquizofrênico. Sabe aquela história de Meu Amigo Invisível? Até o dia que esse menino, levaram o menino dentro da igreja e falaram, mas aquele é o menino Manoelito? Era o próprio menino de Jesus. Muito legal. Então, o menino, ele se apresentava para esse menino e falava, meu nome é Manoelito. Só que tem também o Felipito, tem outros nomes, que tem um que ele está em cima de um cavalinho de madeira, de brinquedo. e tá, eu fui na Igreja Lida, na Catedral de Pusco agora essa semana e estava lá. Eles têm um culto muito forte ao menino Jesus, que se chama de Manoelito, porque ele deu esse apelido para o menino. Então, ele apareceu outras vezes. Bom, basicamente, vocês desculpem o barulho que hoje é véspera de Natal aí, o pessoal está fazendo barulho, está passando uma polícia toda hora na frente aqui com o Papai Noel, a rena, enfim, esse, pode ser pequenininho, esse aqui é o tamanho médio, ele é um menino, ele é feito de farinha de arroz, é muito delicado. Esse aqui, ele está vestidinho aqui, mas ele tem um buraquinho no pé, olha só a magia, onde você coloca um espinho e fala assim, faz um pedido para ele, olha, eu quero saúde, meu filho, quero passar de ano, alguma coisa assim, se eu conseguir, eu tiro o espinho do teu pé. Olha a magia. Então, ele pode ser vestido com um busquenho, eu comprei quatro roupinhas para ir trocando ao longo do ano. E aí, ele tem outras formas, deitado na caminha, mas o mais tradicional é ele sentado na cadeirinha. E aí, você veste ele, né, pelo ano, aí vai trocando as roupas conforme as festividades do ano. Muito milagroso. Não tem, aí, lógico, eles colocam o tchunho, que é esse chapéuzinho aqui, para representar mais ainda os peruanos. Isso aqui é de cabelo natural, viu, eles buscam isso nas baguarias, na peluqueria, como fala peluqueria em português? Esqueci. Cabeleireiro. Cabeleireiro, meu Deus do céu, peruqueria. Peruqueria, peruqueria. Eles falam para a gente, fica na cabeça, e eu não me preocupo em traduzir, né? Então, você entendeu a magia? Você tem o equeco, que você vai dar alguma coisa, dar o cigarrinho, mas está pedido. Tem o menino Jesus, que é uma representação manuelito, que você pede, tem essa coisa do espinho, mas nem todos fazem com o espinho. Isso aqui, eu achei lindo, olha lá. É a árvore da vida. Olha que linda. tem um papelzinho aqui dentro, onde você coloca o seu pedido, isso aqui é uma pombinha. Você coloca a pombinha, o pedido aqui dentro, acende o incenso aqui atrás, são todos os elementos que representam a vida de Oxalá. Vamos parar para pensar? Isso aqui é um paixorô, é um paixorô do Oxalá. O pombo, o próprio pombo, a representação do Oxalá. Então, vocês entendem que é só troca de... só troca de endereço, e na verdade lendo. Com certeza. É interessante aprender sobre uma cultura assim, porque você consegue ter uma compreensão de que cada um do seu jeito cultua a sua espiritualidade com o seu sincretismo conforme aquilo que ele aprende. Aí vai variar de acordo com a cultura da pessoa, a regionalidade, tudo isso. Mas existe sincretismo não somente no Brasil, mas em outros lugares, como no Peru, que o Fernando está mostrando para a gente, e que convivem bem. Está tudo bem, está tudo certo. Você sabe o que é interessante? Nessa época, eles têm mais a tradição do presépio do que a tradição da árvore de Natal. É que não tem muito pinho aqui, é mais... é o caliente. O presépio é obrigatório, só que eles colocam muitas vezes o presépio com elementos daqui. Então, a Maria vai ser representada como se fosse uma camponesa, o José vai ser representado como se fosse um camponês. Os três reis magos, um vai trazer uma ovelha, que na verdade é uma tchipo tosqueá, para poder fazer a roupinha, para dar para o Jesus. O outro vai trazer títia, que é a bebida deles que eles consomem bastante. E o outro vai trazer batata, que é um alimento sagrado. Eles têm milhares de tipos de batatas aqui. Então, assim, eles adaptam a realidade ao que é deles. Então, quando eles colocam uma uau, que significa um bebê ali representado no nascimento, no presépio, aquilo ali representa... você traz toda a divindade para si mesmo, para a sua realidade. E é bem isso que eu falo, Jesus nasce todos os dias, né? E ele está no meio de nós. Então, é isso que é interessante. E você se envolver com a realidade. Jesus não é aquele que está lá longe, mas é na Galileia. Ele está aí, convive com nós. A própria Virgem de Papacabana, na Bolívia aqui, o Lala, ela era vista no meio do campo, uma camponesa, um menino igual. Por isso que fizeram a imagem dela dessa forma. A Virgem de Tchap, aqui de Arequipa, também, de mesma forma, com traços indígenas. É muito, muito interessante. Eles se adaptam a nós. É muito gostoso aprender sobre essas culturas. Eu aprendo muito sobre essas culturas lendo. O Fernando já está vivenciando, que é uma forma diferente. A gente está compartilhando esse conhecimento aqui com vocês. Eu acho isso de um crescimento, seja você um espiritualista, mas também como ser humano. Cultura. Cultura é sempre bom, sempre nos torna melhores. Fê, agora vamos... Eu queria muito que você começasse agora, se for possível. Vamos começar o trabalho com a folha de coca? Sim. Gente, folha de coca que é liberado, não tem problema. Ela é medicinal e se não fosse ela, eu estava desmaiada aqui agora. Eu sou uma pessoa que sente muita altitude. Demorei quatro dias para me adaptar a altitude. E ela é sagrada para tudo. Ela serve para dor de cabeça, para respiração. O povo aqui não toma muito remédio, não. São nas plantas mesmo. e se oferece no Pachamama também. Quando você... Eles têm muito respeito com os apos, que são os espíritos da montanha. Então, quando alguém vai fazer uma oferenda, eles pegam as três melhores folhas, eu estou quase... Eles pegam as três melhores folhas e fazem o ritual. Isso aqui tem a ver com os três mundos, né? O mundo superior, que é o animal cóndor, que representa o mundo superior. O puma, que representa o mundo dos encarnados onde nós vivemos. E a serpente, que representa o submundo. Então, são os três animais sagrados. O cóndor, o puma e a serpente. A cidade de Cusco, ela tem a forma de um puma. É muito interessante. A cidade de Machuco tem a forma de um cóndor. Ontem, antes de ontem, eu fui para a cidade de Pissac, que tem a forma de uma... cordonice. Perdiz. Um perdiz. E... É isso mesmo. E ela tem a forma que são animais deles, né? Então, eles oferecem três, representando esses três mundos. Eles se voltam às montanhas. Aqui tem o Monte Sarkantai, que é o Apo Sarkantai. O Bacu, o Guaynapitio, o Apo... Machu Picchu. O Apo Sacro. Estou tentando lembrar. O Apo Askaran, que é o mais alto do país. E você faz, volta aos apos, oferece, e aí você pode comungar. Na verdade, você não come. Você pega, existe um termo chamado Tcharcharkoka, ou então Picharkoka. Você coloca no canto da sua boca, e você deixa ela atuar. Aí é aí que você vai trabalhar bem durante o dia, você comunga com a divindade. todas as vezes que você vai fazer uma oferenda, em Machu Picchu tem, na saída tem uma cova lá, é uma cova, onde as pessoas oferecem suas folhas de coca e não passam o problema. Você sempre pega as três melhores e tem essa consciência de se conectar com esses três mundos, o submundo, o mundo desencarnado, o mundo divino. Condor, quando se fala contor, aqui na língua deles. eu fui com alguns elementos do despacho e tinha um senhorzinho lendo lá na coca, só que ele não falava espanhol, ele falava queijo. E é uma língua assim, ininteligível para eles. É a língua dos incas. Então eu precisaria de um intérprete para me trazer, me dizer o que ele vai falar. Mas são pessoas assim, os anciãos aqui são tratados com uma falta de respeito pelo governo que é de assustar. E até mesmo por muitos filhos. parece que o filho ele sai dos campos do campo e vai morar lá em língua e esquece dos pais. Aqui não tem um seguro para quem trabalhou no campo. É esmolar ou lenacocca. Nossa, eu ajudei muita gente aqui. Desde criança, as crianças começam a trabalhar com oito anos de idade ajudando os pais. Vendendo ervas. Então assim, a outra realidade se volta agradecendo por tudo. Nossa Senhora, é uma coisa de ver, hoje a gente vê os nossos jovens, ah, eu não vou ficar, não converso com você porque você não vai me dar meu celular. A criança é birreita de oito anos, né? E aqui, a criança vem levando um monte de ervas nas flores, eucalipto e tudo, por um sol, que é a moeda que é o sol, para vender um ramo de imunia, para você ter uma ideia, para comer um churrasquinho que custa sete cintas. Ela te vende por um sol. Então, e é uma criança que a criança tem a noção que ela tem que ajudar os pais. Outra coisa que fiquei impressionada, eu fujo um pouco do assunto, porque eu estou passando um pouco da história que eu estou ouvindo. Não, 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 passa, vai, vai, vai que está interessante. Nós fomos para um lugar chamado Pissa, que eu falei de novo, é muito alto, lá eles estão 3.800 metros. O Vale Sagrado, aí embaixo, existe uma região chamada Vale Sagrado, que é muito fértil onde estão as escolas, né? cidades, ao longo do Vale, é onde corre o rio Urubamba, que se torna depois o Amazonas. Lá embaixo, o menino, ele leva duas horas e meia para subir e uma hora e meia para ir para a escola, andando, não tem transporte, ele não falta nenhum dia. E o dia que a gente estava indo, o guarda lá falou, vocês podem dar uma carona para eles até Pissa? O meu condutor me perguntou, eu falei, claro, lógico, vamos levar. Levamos o menino até o sítio arqueológico, que já é nas alturas, assim, não dá nem para respirar direito. E de lá, ele ainda ia caminhar mais uma hora para cima. E ele não desistiu de estudar. E os pais não permitem desistir de estudar. São quase quatro horas, e no dia que chove. Nossa. É subida, subida de montanha, e tem que tirar boas notas para se tornar um filho com os jovens, nossos jovens, que falam assim, ah, não está afim de estudar? Quem faz a escola é o aluno. Olha isso das crianças. Então, se você quiser ser alguém na vida, vai ter esforço quando você não tiver condição. Eu fico até emocionado de ver o menino. Depois que eu cheguei lá, eu mesmo não aguentava subir mais uma escada e o menino andava mais uma hora para frente. São poucos que o menino vai tendo. Neste lugar, chamado Pinser, foi uma cidade que tinha tudo. Tinha um campo de agricultura, tinha templos, tinha tudo. E a guia me falou assim, quando você chegar no portal, não toque na pedra. Aproxima a sua mão cinco centímetros, tenta sentir a energia, porque o portal ainda hoje contém espiritualmente os seus guardiões plantados ali. Então, ela vai absorver toda a energia renegativa. Se você põe a mão, você absorve para você. Então, faça uma troca energética com ela para ela te trazer só o que tem de bom. eu estou dando choque. Eu estava comentando com o João. Eu fui lavar um copo e fui dar um beijo no rosto da guia. Ela tomou um choque. Essa noite, eu tirei e acendeu. Eu voltei eletrizado de lá. Estava tendo uma tempestade e a gente via o raio. O raio aqui era considerado um deus. E a gente estava para cima da tempestade. Então, eu voltei realmente eletrizado. eu estou de olheira de óculos hoje, eu estou de olheira. Não consegui dormir de noite. De tanta energia que absorve no lugar. Coisas de batalha, de muita morte, de muita guerra, de muito sangue. O último Inca, o último imperador, ele foi cavando em cada braço e em cada perna e ele foi separado. Isso. E o mais novo teve a língua cortada. Para não falar nada, acabaram com a família do último Inca. sim, foi muito sangue nessa terra. Eles têm um orgulho, eles têm uma força que a gente não tem. Sinceramente, tem que buscar força aqui. E às vezes, eu vejo a pessoa e eu estou com depressão. Cara, eu não encontrei uma pessoa. Não, eu não estou com um mal de quem está com depressão. Mas no meio dessa situação difícil, ninguém fala para mim, olha, eu estou com depressão. Eu preciso de uma ajuda para sobreviver. mas hoje em dia a pessoa leva um não e já começa a raios. Principalmente os jovens já se portam. Se tivesse que ter uma situação de dificuldade que eu passei aqui, esse mundo ia ser... Os nossos jovens seriam mais fortes. O que está acontecendo com a gente? É a geração da televisão, do videogame. Esse jovem que foi lá para cima não tem água, tem água, tem mananteado. Mas não tem... Ele não toma banho de peitinho, mas não toma. Ele não tem televisão, tem um celular. Mas ele está lá, elejando que nem os nossos avós fizeram. Então vamos valorizar tudo o que a gente tem. Olha, agradeça pelo prato de comida, agradeça pelo prato que você tem. Você vê muito mais pobreza aqui e a gente quer ajudar. Eu ando cheio de moedinha porque o povo junta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho ali, você consegue ajudar. Mas... E eles não vêm esmolar por... por... Então, tem três leis do Império Inca. Uma sua, uma iúda e uma pênia. Não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Essas três leis eram punidas com morte. E parece que aquilo está na alma deles ainda. Eles não mentem. Você não vê assaltante. Vai pegar, a gente chama de errateiro, ou que ele passasse na sua carteira. Pode até acontecer tudo perto aí. Mas, assim, aquele que é da terra não faz isso. Ele trabalha, ele não é preguiçoso, ele não mente e ele não mata. Bom, interessante. É bom a gente frisar que é importante a gente dar valor ao que a gente tem, que é esse choque cultural que o Fernando que o Fernando está trazendo para... está compartilhando com a gente é algo que mostra muitas das vezes um pouco do que a gente não quer ver, do que a gente não quer aceitar, que é nossos próprios dilemas, nossas próprias fraquezas mediante ao... Mediante, como eu posso dizer, a nossa regionalidade? Não. Mediante a nossa criação? Não. Mas mediante a um conjunto de situações que nos levam a não perceber a nossa própria força. Sim, eles valorizam muito o seu passado. Eu estou hoje hospitado em uma casa de Airbnb que é onde foi a parede do Palácio do Inca Tupacupanque. Eu estou de olho para o que foi o palácio. Uma região que ainda não está liberada para visitação, está lá coberta com vidros, né? Os gringos, tudo tirando foto lá embaixo e eu vendo aqui na minha sacada. Mas é uma casa de 600 anos. Eu estou na parede que foi o muro do palácio dele. Então, valorizar essa coisa do passado e... Porque a nossa história... Nós não temos história. Ninguém sabe quem foi o presidente do Brasil há 10 anos atrás. Há 10 a gente se lembra, né? Mas, assim, a gente não lembra. Não tem memória, não vai no museu, não sabe dessa história, não sabe de nada. Então, eu venho para cá justamente para beber dessa cultura que eu morei dois anos aqui em 92, vim oito vezes para cá de férias e... É trabalho para eu perder as contas. Mas... Enfim, eu venho aqui cada vez mais aprender. É diferente daquele gringo que chega aqui para poder pegar um... Chega, pega o ticket, vai para Machu Picchu, tira a foto e vai embora. Não, eu venho, eu como a comida deles, eu como com eles, eu aprendo com eles e sofro com eles e levo isso com o ensinamento. Vamos falar sobre as coisas. Vamos, vamos fazer o seguinte, esse vídeo já está muito longo, vamos colocar esse vídeo para vocês, meus irmãos, como os conhecimentos da cultura peruana e a cultura que o Fernando está vivenciando. E nós vamos fazer um vídeo só com as folhas de coca para vocês. Então, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal, toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e o vídeo das previsões para 2023 nas folhas de coca já está aqui do lado. e o vídeo das previsões 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 e o vídeo das previsões